Porque a sua mensagem... Ah, já achei aqui, eu vou estar demoderando, tá bom aqui? Boa noite, amigos, tá moderado. Deixa a flor do meu jardim, a amiga falou, né? Renaldo, meus amigos, bora fazer shorts que serão monetizados. Isso que é, tem muita gente sendo monetizada, né, gente, com shorts. Eu faço só porque quem vai visitar é mais rápido, né? Flor do Campo, Diário da Gi, vou lá. Ó, ela tá falando que vai lá. Flor do Campo, pode vir, não gera troca. O Aris Santos, Jair, só tá falando com o Aris. Gabriele Naldo, quem falou, amigo? Falaram que shorts não é bom na hora de monetizar. Pois é, eu já ouvi pessoas falar que monetizou, né? Não sei se é... É, a pessoa que falou, ela não tá mentindo, né? Ela falou verdade mesmo. Quem foi que disse aí, vou agora, não gera troca. Ah, gente, o amigo aí, Jair, não gera troca, viu? Obrigada, amiga, Aris, tá falando. Boa noite, arroba Flor do Campo, Ricardo, está falando. É, quem me abraçar, volto daqui a dois dias, está falando Aris. É, Ricardo, já falando, boa noite, Jair, o Sam. Flávio Agricultor, abracei, amiga. Pode vir no link que não gera troca, falando com o Flávio. Arroba, Aris, salve, campeão, está falando Ricardo. Ricardo, é, Gabriela, tomara que seja a verdade, né? Ela tá falando que seja a verdade, né? Pois é, né? Obrigada, já fala Aris. Vamos que vamos, arroba Gi, tá falando Ricardo. Gabriela Rodrigo, vamos que vamos, é, gente, vamos que vamos aí, ó, faz a minha salve, salve, arroba Maldo, acho que ele quis falar Naldo, né? Ricardo falou, é, Naldo, Rinaldo mesmo. Eu vi um vídeo lá, ele falou tudo sobre os shorts, é muito bom sim. É, eu vi uma colega até na live da Miriam Santos, Miriam Silva, ela falou que foi monetizado, gente, com o vídeo, viu? Ed Soares, boa noite, boa noite, meu irmão, boa noite, tá bem-vindo, agora sim, eu sei que é você, né? Diário da gente jogando o link, arroba Gabriela, boa noite, tá falando Ricardo, Luzi Santos jogando o link, a área jogando o link. Cantinho da Mara, de onde você é amiga? Eu sou de Itapauro e São Paulo, amiga, eu sou de Alagoas, Maceió, Alagoas, tá bom? É, Ricardo, é, arroba Ed, Ed, boa noite, boa noite, tá falando com Ed, é, Gabriel, arroba, Naldo, amigo, sério, que é bom? Qual o nome do trabalho que você viu? Qual o nome do trabalho, tá perguntando pra ele? Bora fazer amizade, pessoal, Naldo tá falando, e Josiano jogando o link, Luzi Link, é, Adão Link, Gabriela, arroba Ricardo Pires, boa noite, amigo, está falando com ele, Josiano Link, Josiano Link, Aris Link, tá jogando, Luzi Link, Ana Crochê, casa, boa noite, amiga, boa noite, bem-vinda, eu vou estar te moderando, tá, amiga? Só um momentinho aqui, tô moderando com esse celular, que eu não tô conseguindo, Ana Crochê, né, isso? Boa noite, amiga, aí, tá moderada, joga teu link e vamos fazer amizade. É, rica, chata, arroba Josiano, boa noite, Ed disse, agora sim, agora sim, né, acertei, né? É, na L, boa noite, está falando, boa noite, amiga. Vamos que vamos, casinha da L está falando, é, gente, vamos que vamos, deixa meu joinha, quem não deixou, gente, por favor, né, vamos ajudar, amiga, aí, quem for, diz aí, que voa agora, não gera troca, é isso aí, é, vamos que vamos, é, arroba Sérgio, boa noite, está falando, Ricardo Pires, e aí, as amigas jogando o link, a Luzi, gente, quem não for amigo da Luzi Santos, cola nela, gente, ela é uma amiga muito fiel, viu? Sua amiga dela faz uns uns meses, viu, mas é uma pessoa maravilhosa, ela, casinha da L, todos que estão aqui, né? É, é canal Sérgio, boa noite, arroba Eli, está falando, Ricardo, gente, eu vou ver se eu coloco alguém no topo, tá? A Miriam me falou, mas, gente, tem uma correria aqui no chat, né? Não deu. Deixa eu ler aqui que o Naldo falou, vamos que vamos fazer amizades, estarei abraçando também, dois dias, para não gerar troca e sair, Maris está falando, eu era de Alagoas também, amiga, mas faz 30 anos que moro em Itapóli, São Paulo, né? Eu era de Santana do Ipanema, eita, amiga, é sertão, né? Eu conheço Santana. Eli Soares está falando, diário da gente, abracei, arroba Ricardo, Ricardo está falando, arroba eu, eu, já quero ir para o topo, é minha gente, calma lá, vou botar, deixa eu olhar como é, salvar, não, gente, eu não estou encontrando aqui a opção, a Miriam, se você quer, é aqui, ah, acho que é aqui.